Olá meus amigos, eu sou o Daniel Viola e hoje com muito prazer eu vou compartilhar uma gravação rara da dupla Vadico e Vidoco um lindo cateretê que tem uma letra muito boa e criativa e desde já eu vou pedir pra você deixar aquele joinha da confiança que me ajuda bastante e me incentiva a continuar produzindo conteúdos como este também se inscreva aqui no canal se você não é inscrito que toda semana eu estou publicando novos vídeos e fica comigo até o final do vídeo que eu vou executar dois solos de Kerumana deixe aqui nos comentários o que você achou da letra dessa música e se você já conhecia essa dupla um grande abraço e bora pro vídeo tive 30 namorada com 30 pai eu falei já tive 30 noivado e ainda não me casei com esse meu vai e vem ter 30 sogras cabece ainda eu tô solteiro porque razão eu não sei 30 anos que trabalho 30 patrão eu mudei fui buscar 30 boiada e todas 30 entreguei o estado de mato grosso por 30 vezes eu cortei com fé em nossa senhora nas 30 viagens cheguei já tive umas 30 briga nenhuma dela apanhei cheguei na delegacia mas nunca preso fiquei só brigo tendo razão porque respeito a lei entrei em 30 questão mas todas 30 ganhei a 30 anos viajou a minha terra deixei em todo lugar que passou boa amizade encontrei fui 30 vezes padrinho 30 filha da ranjei fui 30 vezes na igreja 30 cristão batizei com 30 anos de luta agora que descansei com 30 anos de luta agora que descansei cansado de correr mundo pra minha terra voltei 30 anos de luta agora que descansei da armadia do amor 30 vezes eu escapei não gosto de viver preso por isso não me casei ae de ae e ae ae e ae 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 o ae 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 Legenda Adriana Zanotto